Promete que não vai tirar a Clarinha do curso? Eu não prometo nada. Por favor, nós ouvimos uma história de que você iria tirar a Clarinha do curso de teatro. A Clara tá indo mal em todas as matérias, ela precisa estudar. Não tira, ela é a melhor do grupo, a mais talentosa, será nossa protagonista. Olha, eu não quero ver minha irmã reprovando na escola. Nós fizemos uma poção de testes e ela, é claro, se ensaiou a melhor de todas nós. Eu sinto muito. A gente está ensaiando o Romeo e Julieta e não há a melhor Julieta que a Clara. Tá, eu vou conversar com a professora... Mas se você tirar a Clara, não tem curso, não tem apresentação, não tem Julieta, não tem nada. Pronto, eu já resolvi. Agora a Clara vai poder fazer todas as aulas de reforço que ela precisa e as aulas de teatro tão esperadas. Yes, obrigada. Muito obrigada. Era tudo que a gente precisava ouvir. Tá bom, então depois de todo esse esforço, eu quero uma linda apresentação, hein? Tá bom, pode deixar. Eu vou avisar a todo mundo que nossa Julieta segue.